Graça é um favor ou benevolência que não foi merecida. Graça é algo bom que é dado não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele sem que tivéssemos o direito de receber. Deus nos oferece a salvação de graça, por exemplo. Porém, a graça de Deus também pode ser notada em outras circunstâncias e não somente nas questões da salvação. A graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e que dá vida eterna ao que era condenado. Mas Deus não fez isso, ignorando o erro dessas pessoas, pois se fosse assim, ele não seria justo. Jesus é a graça de Deus. O erro da humanidade foi punido na pessoa de Cristo. A dívida do ser humano foi colocada na conta de Cristo e quitada integralmente por ele. Nesse sentido, a obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça de Deus. A palavra traduzida como graça no Novo Testamento vem de uma palavra grega que significa favor, bênção ou bondade. Podemos estender a graça aos outros, mas quando a palavra graça é usada em conexão com Deus, ela assume um significado mais poderoso. Graça é Deus escolhendo-nos a abençoar ao invés de a amaldiçoar como nosso pecado merece. É a sua benevolência a quem não merece. Mais raramente, o Novo Testamento também usa outra palavra que possui o sentido de misericórdia, mas geralmente é traduzido pela palavra graça, por se ajustar melhor ao sentido pretendido no texto. No Antigo Testamento, a palavra traduzida como graça indica um favor não merecido, recebido de alguém que está numa posição superior. Ainda no Antigo Testamento, há outro termo usado no texto hebraico para falar da benevolência distribuída entre pessoas que estão num relacionamento. Mas sem dúvida, nenhuma palavra é capaz de transmitir de forma completa o que de fato significa a graça. Na verdade, o significado de graça só pode ser compreendido adequadamente à luz da obra de Cristo. Deus revela seu amor por nós através da sua graça. Nós merecemos o castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertos do poder do pecado, A graça de Deus age durante toda a nossa caminhada cristã, nos dando a capacidade para fazer coisas boas e parar de pecar. O que sozinhos não conseguimos, mas se confiamos em Deus, Ele nos transforma. A graça de Deus também atua quando fazemos coisas erradas mesmo depois de convertidos. Quando nos arrependemos do erro, Deus nos perdoa e ajuda a consertar as coisas. Isso não significa que podemos continuar pecando sem medo das consequências, mas que a graça de Deus é muito grande. Mas fica aqui um alerta, cuidado para não banalizar a graça de Deus. Romano 5, 20 diz, Aleluia por isso! Mas continue lendo em Romano 6, de 1 a 2. Diz assim, Infelizmente, muitas pessoas transformam a graça de Deus em libertinagem. Saiba que sim, somos salvos e libertos, vivemos livres, porém não podemos usar a nossa liberdade como desculpa para pecar. Judas diz, Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Cristo Jesus, nosso único soberano e Senhor. Apesar de todo o favor e amor de Deus, não podemos nos esquecer de algo muito importante. Deus é amor, mas também é justiça, como ouvimos falar. A graça de Deus não anula sua justiça. O fato de Deus agir graciosamente para conosco não significa que sua justiça fica insatisfeita. Quando repetidamente Deus convida os pecadores a virem a fé e repetidamente eles recusam os seus convites, a justiça de Deus em condená-los é vista muito mais claramente. Paulo adverte que quem persiste na incredulidade está simplesmente acumulando ira para si mesmo. Contudo, por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. A graça é o favor imerecido, como vimos aqui. Já a justiça é essencialmente algo merecido. A justiça fala de uma retribuição sob um padrão de mérito. Em outras palavras, a justiça é merecida ou conquistada através de obras e condutas que foram observadas previamente por alguém. Algo muito importante sobre a graça de Deus é que ela nos possibilita olhar para o outro com graça também. Da mesma forma que Deus nos dá a sua graça nos perdoando infinitas vezes de muitos pecados, nós podemos dar graça a outras pessoas, perdoando-as. A graça de Deus muda a nossa perspectiva. Como posso exigir vingança contra uma pessoa quando Deus, que é perfeito, me perdoou de tantos pecados em vez de exigir o castigo? A graça de Deus nos dá outra chance. A graça de Deus liberta.